Então, por que tem um canhão da era vitoriana no meio dessa sala? Que porra é essa? Ele abriu um... Ai! Mãe! 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 Agora eu entendi porque tem esse canhão aqui apontado pra lá. Que porra é essa, cara? Tu é muito grande. Tu é muito grande. O que acontece se eu tocar em você? Ah, tá. É o morro estrangulado. Quem poderia imaginar, não é mesmo?